Muito se fala em metas todo começo de ano, mas você já reparou que a gente para de falar sobre elas no decorrer do ano? Eu vejo vários motivos para isso e a resposta não é, porque está todo mundo ocupado cumprindo com as suas metas. Um grande problema que eu vejo, que além da gente não falar muito sobre metas, a gente também não fala sobre os planos de ação por trás das metas. Meta não é simplesmente colocar um objetivo no papel, ou então seguir o método SMART na hora de criar suas metas, que tem sua relevância, mas não é o principal objetivo. Se você não consegue atingir ela, nenhum método SMART na hora de criar vai resolver o seu problema. Sobre a falta de motivação para atingir uma meta, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre hábitos e principalmente sistemas que te permitem, de fato, atingir as suas metas. Vamos lá! Hello, gente! Aqui é a Gabs e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês adoram, que são hábitos. Metas, objetivos de vida e toda essa questão de desenvolvimento pessoal que a gente fala aqui no canal desde o início. A maioria das ideias que eu trago nesse vídeo são baseadas no livro Hábitos Atômicos, do James Clear, mas sempre com um pouco da minha opinião juntos, meus comentários, então não é um resumo do livro, mas sim uma síntese a partir do meu olhar, vamos dizer assim. Os sistemas, vamos lá, direto ao ponto, os sistemas e os hábitos são a base que permitem atingir a meta. Ninguém fala sobre isso, todo mundo no começo de ano está focado em falar sobre quais são suas metas, divulgar as metas para incentivar o pessoal a criar metas e correr atrás, mas aí a gente está aqui já no final de abril, maio, junho e ninguém mais está falando em objetivos do ano e todo mundo já esqueceu o que definiu como meta no começo de ano e isso é grave. Por quê? Eu sempre gosto de falar aquela frase para quem não sabe para onde quer ir e qualquer caminho serve. Se você criou metas no começo do ano, você tinha uma ideia de onde você queria ir, de onde você queria chegar, mas por algum motivo, e esse motivo muito provavelmente é a falta de foco, a falta de plano de ação, você esqueceu das suas metas e deixou passar. Ou você criou metas muito amplas e que não foram para frente, mas enfim. Então, sistemas e hábitos são aquilo que são a base para você atingir uma meta. Como assim? Por exemplo, se você é um empresário, a sua meta pode ser construir um negócio milionário, mas como você vai construir um negócio milionário? O seu sistema é como você vai testar os produtos, como vai contratar as pessoas, como vai gerenciar as campanhas de marketing. É um sistema que vai ter uma melhora constante, que vai te permitir chegar no seu objetivo, que é a construção de um negócio milionário. Vamos supor que você tem uma meta de estudar todos os dias, e no seu dia a dia você tem um comportamento e hábitos que não são conduzentes com isso. Mas sim, você vai, por exemplo, passar a semana festando, tendo zero planejamento e organização, você não vai atingir a sua meta de estudar todos os dias, porque o seu foco e o seu sistema está construído para o quê? Para você ir festar todos os dias e etc e tal. Ao invés disso, se você quer, então, por exemplo, estudar todos os dias, você precisa ter um planejamento de base para que você consiga realmente sustentar o hábito de estudar todos os dias. E para que isso também tenha sentido, porque vai muito dos objetivos que você tem para a sua vida. Se os seus objetivos da sua vida não estão alinhados com as suas metas, as suas metas não vão ser atingidas. E isso é um grande problema, essa é uma grande questão, porque quando a gente coloca lá, quero ser saudável em 2022, mas você não tem nada de base para você atingir essa meta, você continua comendo lanche todos os dias, dormindo tarde, não tendo uma alimentação saudável, não tem um sono regulado, nem nada, não tem como você ser saudável, e não é porque você comeu uma alface num dia que você vai ter atingido a sua meta. Então, o que eu falo sempre é sobre ter hábitos e ter um sistema, ter uma base sólida para que atingir a sua meta seja uma coisa mais natural. O James Clear, no livro Hábitos Atômicos, ele fala de alguns problemas para entender o porquê que definir metas sem ter sistemas são um problema. O primeiro deles é que a gente precisa entender que ganhadores e perdedores têm as mesmas metas. Então, não são as metas que os diferenciam, mas sim o seu comportamento por trás dessas metas. Segundo, atingir uma meta é uma mudança temporária. Como assim? Atingir essa meta muda um momento da sua vida. Vamos supor que você quer deixar seu quarto arrumado. Você vai lá e arruma a cama. Você arrumou seu quarto. Ok, você cumpriu a sua meta. Ótimo! Mas amanhã o seu quarto vai estar bagunçado de novo, porque os seus hábitos e o seu sistema faz isso. É o seu comportamento que vai lá e deixa aquele quarto bagunçado sempre e não tem nenhum micro-hábito, por exemplo, para já arrumar, enfim. Você, então, a longo prazo, você larga a mão dessa meta de deixar o seu quarto arrumado, porque os seus sistemas não estão alinhados com aquilo que você quer. Você tratou um sintoma, arrumar o quarto, mas não a causa, que é o fato de você estar bagunçando aquele quarto a todo momento. Mas se você trata a causa, ou seja, você vai e define um sistema novo, uns hábitos novos, você naturalmente vai resolver os problemas e atingir as suas metas. Terceira coisa, metas restringem a sua felicidade. Isso porque você está recompensando o resultado e não o trajeto ou o esforço. Você acha que vai ser feliz quando você for atingir a meta e quando isso ocorre, ou seja, quando você atinge a meta, você não se sente feliz. As coisas param por aí. Em sistemas, por outro lado, você gosta do progresso. Seu foco não está tanto na meta, naquele objetivo final, na recompensa final. A felicidade já vem com isso, com você gostar do processo, você gostar, então, de todo esse sistema. Quarto, o progresso a longo prazo fica prejudicado com as metas. Como assim? Atingir metas é tipo querer ganhar um jogo, enquanto ter sistemas é continuar jogando o jogo. Aí é com você pensar se você quer ter um progresso a longo prazo ou você quer só ganhar um jogo e aí. Ok, agora que você já sabe disso, vamos para a parte prática. O que eu vou fazer, então? Definir metas ou não? Você pode definir metas. As metas vão te dar um rumo para chegar. A partir dos seus sistemas. Elas têm que estar alinhadas pelos hábitos que você está construindo por trás. Então, ao invés de procurar atingir metas, se preocupe primeiro com definir hábitos e ter um estilo de vida que esteja condizente com as metas que você está colocando. Eu falo bastante disso no Instagram sobre o que você precisa para construir hábitos bons e me segue por lá se você ainda não segue. Ao invés disso, então, a gente vai focar em mudar os seus sistemas e hábitos para poder pensar na meta como uma coisa viável. Lembra sempre de criar planos de ação. Pensa o seguinte, o que eu preciso ter na minha vida como hábito, não estou falando de coisas materiais, para atingir aquela meta. Vamos, por exemplo, você quer ser saudável, ok? Ok. O que você considera como ser saudável? É, ah, eu quero fazer exercício físico três vezes por semana, eu quero ter uma alimentação mais balanceada, etc. Qual exercício físico você vai estar praticando três vezes por semana? Onde você vai fazer? Como você vai fazer? Você precisa definir isso. Alimentação balanceada. O que significa uma alimentação balanceada para você? Você vai comer isso e X, Y e Z? Por qual motivo? O que você vai fazer com os hábitos ruins que te puxam para baixo desse seu objetivo de ser saudável? Então, você tem a mania, o hábito de comer um lanche que não é muito saudável todos os dias ou quatro vezes por semana? Você vai reduzir isso? Então, você tem que olhar para a sua vida num panorama geral e ver exatamente o que é que você quer atingir. E o que você realmente fazer um raio X mesmo e ver o que você faz que prejudica o que você quer. E a partir disso, a partir dessa mudança, que aí sim você vai conseguir ter uma mudança na sua vida e o fato de você atingir as metas que você define no começo do ano ser uma coisa significativa. Porque, ah, ok, vou ler 12 livros por ano. Mas você lê um livro por mês, ótimo. Mas aí, ao final do ano, o que você conseguiu? Checar a sua meta? Dar aquele check e falar, ok, atingi minhas metas, ótimo. Não, você quer ter o hábito da leitura e o hábito da leitura te traz inúmeros benefícios. Então, não é o simples fato de ter 12 livros lidos no ano, mas sim você ter desenvolvido o hábito da leitura e ter trazido consigo todos os benefícios que o hábito da leitura te traz. Então, é a partir disso, desse tipo de pensamento, em pensar nos hábitos primeiro e depois nas metas, pensa num triângulo. A meta é aquele pontinho que você quer atingir. Mas pra você chegar nesse ponto, você precisa tudo de uma base, que são esses sistemas e hábitos. Pensa sempre em como construir hábitos construtivos, hábitos sólidos, pra que você consiga atingir a meta e, principalmente, gostar desse processo. Porque o seu objetivo não é atingir a meta necessariamente, é uma meta secundária. Mas você, primeiro, precisa gostar desse processo, gostar de, por exemplo, no caso da empresa milionária, você gostar de trabalhar ali, você gostar desses sistemas, de analisar o pessoal, fazer novos regimes de contratação, etc e tal. Então, o vídeo de hoje é pra isso, é pra dar essa mudança de pensamento. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, um pouco mais profundo, mas ainda assim prático, como tudo aqui no canal, me deixam nos comentários o que você achou e deixam o joinha também, porque daí eu sei que você tá gostando desse tipo de vídeo. E se você não é inscrito, se você assistiu o vídeo até agora e não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra você ver mais vídeos como esse. Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo. E aí E aí